Quem aparece hoje no radar de lançamentos do alto-falante é Willow Smith, com Copping Mechanism, quinto álbum de estúdio da artista estadunidense. Lançado no último dia 7, o trabalho reúne 11 faixas inéditas e já conta com dois videoclipes oficiais no YouTube. Sucessor do aclamado Lately I Feel Everything, Copping Mechanism reforça a sonoridade punk-core da nova fase de Willow e inaugura elementos do grunge e do metal em seus trabalhos. Vale dar aquela orelhada! E a nova música do Queen se tornou a mais baixada do iTunes em mais de 21 países. Pelo menos foi o que a banda divulgou em seu Instagram, comemorando o sucesso de Face It Alone, divulgada no último dia 13. Essa é a primeira faixa lançada pelo Queen com os vocais inconfundíveis e insuperáveis do saudoso Freddie Mercury em mais de oito anos. A canção foi gravada no final da década de 80, durante as sessões do álbum The Miracle, mas acabou não entrando no repertório final do disco. E segundo o baterista Roger Taylor, ficou esquecida. Face It Alone foi escrita quando Freddie Mercury descobriu ser portador do vírus da AIDS, o que explica o clima mais soturno da composição, flertando até com o metal melódico. A faixa puxa a divulgação do box Queen The Miracle Collectors Edition, uma edição de colecionador com oito discos, seis canções inéditas, além de diálogos dos integrantes da banda em estúdio. A coletânea está prevista para o dia 18 de novembro. Vale lembrar que a última vez que o Queen incluiu material inédito com a voz de Freddie Mercury foi no álbum Queen Forever, de 2014. A gente aproveita para mostrar o clipe oficial dessa novidade, lançado na última quinta.